E o trabalho dos catadores de materiais recicláveis é pouco reconhecido, apesar da importância que eles têm para a sustentabilidade das cidades. Esse é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é de Felipe Freitas e da Alma Ambiental. Aqui no tio está a catadeira de papelão da minha idade, não. Nesse barro, ele fala... Aqui mesmo não tem nem mesmo, não. Carrega o povo. Vou pegando os papelões, botando ali um pouquinho, os papelões embaixo, essas outras coisas, tudo em cima. Ela faz assim, ó. Esse carrinho é o seu? É, então, dela. Ela faz assim, ela entra aqui, veja. É. Existe uma grande incompreensão, né, da situação e do que ele faz, quem ele é, né. Geralmente ele é confundido com o mendigo, o vagabundo, o desordeiro. Quando esse grupo se organiza e vai fazer a coleta seletiva porta a porta, então a gente também tem que diferenciar esses dois temas. A catação, né, da coleta seletiva porta a porta. Aí a abertura é outra. A gente faz conscientização com a população e nós pedimos a doação do material. Eu explico o que é cooperativismo. E se eu encontro os catadores avulso, eu faço o convite. Se eles não querem se juntar, a gente trabalha nas cooperativas, que será melhor. Mas geralmente o catador avulso. Fazer a coleta deles sede e vender à tarde para comer. Tem muito que aprender, eu ainda estou aprendendo. Não tem um professor maior do que o mundo. Tem, né.